A gesticulação é essencial para fortalecer a transmissão da mensagem. Então, antes de você abrir a boca para emitir qualquer som, levante o braço. Mão aberta, braço e antebraço, formando um ângulo de 90 graus, você vai flutuar a mão enquanto você está falando com ela aqui na cintura. E aí flutua, flutua. Aproxima de forma discreta, sem cruzar dedos, sem fazer gesto obsceno. Gesto obsceno, ok? Aproximou, flutuou e gesticulou. Gestos representativos. Eu sou eu, você é você, ontem foi ontem, hoje é hoje e amanhã é amanhã. Você vai criando, aos poucos, um repertório de gestos para fortalecer a transmissão da sua mensagem. E aí